Vai viajar com o carro neste carnaval? Mora na montanha e vai para praia? Então não se esqueça, assim que voltar das folias momescas, que nas proximidades do mar existe a famosa e terrível maresia que oxida, que enferruja as partes metálicas do automóvel, que então deve ser cuidadosamente lavado. Com uma observação, alguns lava-jatos ou postos costumam caprichar, entre aspas, ao lavar a parte de baixo, o chassis, e costumam sugerir a aplicação de um óleo, em geral óleo de mamona. Não permita, pois ele deixa tudo pretinho, brilhando, mas ataca borrachinhas e retentores nas proximidades do chassis, então só se recomenda água ou shampoo neutro.